Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo da nossa série Conheça Eletrônica. Hoje vamos já juntar um dos amplificadores classe AB com o sistema TDM e verificar a saída dele. A série está praticamente chegando ao fim, este projeto específico. Eu sei que muitos assinantes já estão comentando que deixará saudades. Bem bacana isso, aprendemos muito com este projeto, um projeto complexo de eletrônica ao longo destes meses todos. Mas fiquem tranquilos, ainda temos algumas aulas, algumas semanas pela frente, para explanar ainda mais sobre este sistema, completar todos os amplificadores de saída ali e depois virá um novo projeto onde vamos na mesma levada, evoluindo aos poucos, aprendendo bastante técnicas novas para eletrônica, para vocês utilizarem não só em um projeto específico, mas em diversos projetos de vocês, que é o intuito aqui da série Conheça Eletrônica, para conhecermos eletrônica. Este vídeo é um oferecimento da Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. Acesse tigercomp.com.br, o link está na descrição. Faça agora o seu cadastro. Vai adicionando aí componentes no carrinho. Se ainda não encontrar algum componente na loja, você pode mandar e-mail para sugestões.com.br E na sua compra, utilize o cupom WRKIDS para obter desconto. Lembrando dos nossos cursos, Hotmart, links na descrição. Deixe like no vídeo, se inscreva no canal e nos siga em todas as redes sociais. Vamos fazer os testes. Tenho certeza que será bem interessante juntar o Classe AB com a saída do TDM. Segura aí! Revisando aqui com vocês, o circuito amplificador é este, o Classe AB. Estamos utilizando meio NE5532 por amplificador. Portanto, precisamos de dois circuitos integrados deste na saída. E mais um conjunto aí, quádruplo deste arranjo com o NPN e o PNP aqui na configuração em PushPull para acionar os nossos pequenos alto-falantes de 8 Ohms por meio Watt. A potência deste amplificador verificamos na prática na aula passada. Se não viu, confira. Playlist no canto superior direito do seu vídeo. Aqui no simulador, e na prática o desempenho foi até um pouco melhor, nós temos, podemos medir o VPP aqui. Então vamos ver aqui, novamente, só para revisar, e já vamos ali para a bancada, ver o funcionamento. Eu vou dar um zoom aqui. Estou aqui no Proteus, eu lembro vocês que temos curso de Proteus Hotmart, link na descrição para você fazer simulações e placas de circuito impresso profissionais. Nós temos aqui uma tensão de saída de 2.55 volts pico a pico. Isso sobre 8 Ohms. Está aqui a nossa carga de 8 Ohms. Então, 2.55 ao quadrado, dividido por 8 vezes 8, é 8 vezes o valor da carga, se eu utilizo a tensão pico a pico. Portanto, 64. Daí, 101 miliwatts. Semana passada medimos na prática, deu um pouco mais que isso. Então, é uma potência interessante. Estamos trabalhando com uma potência mais baixa, apenas para validar a transmissão dos 4 canais em TDM. Lembro você que pode utilizar um amplificador de maior potência, sem problema algum, para acionar os canais. Inclusive, temos o curso de áudio e amplificadores lançado recentemente. Confira aqui na descrição e invista nesse conhecimento. Além de amplificadores, tem muito sobre áudio e eletrônica analógica. A eletrônica analógica é fundamental. Este sistema TDM, por exemplo, não teríamos resolvido sem muitos auxílios, muitas técnicas, muitos arranjos e artifícios da eletrônica analógica. Por isso, é importantíssimo você estudar essa área, mesmo que o seu foco de trabalho em hardware seja, por exemplo, microcontroladores. Mas tem que ter esse conhecimento na boa e velha eletrônica analógica. Vamos para a bancada ver funcionando. Eu montei um amplificador desses aqui, já no final ali do sistema TDM, na saída dos filtros. E vamos verificar os canais. Eu quero fazer o teste com vocês, com alto-falante de 8 ohms e um de 16. Você vai ver que com 16 nós ouvimos o som um pouco mais alto, pois aliviamos um pouco a carga do amplificador, como sabemos. Vamos lá? Venha comigo! Fonte configurada aqui em 5 volts, mais e menos 5 volts, arranjo simétrico aqui da nossa fonte de bancada, utilizando os dois canais, limitei em 600 mA. O circuito não vai consumir tanto assim. Liberando a saída, eu já estou alimentando o sistema. Veja que o consumo aí está considerável até. Chegando a 300 mA até, estamos com o amplificador ligado no sistema. E vamos verificar, então, o funcionamento do amplificador nas saídas dos filtros do sistema TDM. Aqui está a nossa montagem. É uma montagem mais complexa mesmo, galera. Eu adicionei a última protoboard aqui no sistema, certo? E aqui virão os quatro amplificadores de saída. E chamo a atenção de você para este tipo de montagem. É sempre interessante, como já comprovamos aqui diversas vezes, inclusive com este projeto específico, utilizar protoboard de qualidade. E fios como este aqui, que são os fios 22 a 26 AWG. Preferência aí 22 AWG para utilização e você não ter problemas. A organização das montagens fica a seu critério, mas eu sempre aconselho deixar organizado desta forma aqui. No final você acaba pegando aí o costume e fica muito natural e você monta os circuitos com a mesma velocidade que montaria naquelas clássicas configurações aranhas de ir interligando fios. Eu acho bem provável que alguém consiga fazer este sistema aqui funcionar em protoboard com uma montagem com os cabinhos de Arduino ou mesmo com fios como este com uma montagem despreocupada. Isso é interessante de se observar, pois já temos frequências mais altas aqui e chaveamentos complexos, por assim dizer, como analisamos ao longo das semanas. Então aqui estão os nossos filtros, a saída dos quatro filtros que já entregam para nós o sinal filtrado. Revisando com vocês aqui os geradores de sinal. Estamos utilizando o ISD1820 para ter previamente sons gravados, músicas, que são sinais estocásticos estacionários, os sinais de interesse, os sinais de áudio que trafegam pela linha TDM aqui e são selecionados, cortados a partir da nossa portadora, este fio branco. Aí nós temos o DEMUX que separa eles novamente para os circuitos de amostragem e retenção e o tratamento final se dá pelos filtros de saída, como estamos analisando ao longo das semanas aqui. Ligando o alto-falante aqui na saída do amplificador. Esse fio aqui é provisório, certo galera? Só para testarmos hoje, mas o amplificador já está funcionando. Espero que venha para escutar aí. E se eu ligar na saída do canal 1, vamos ter aquela música no canal 1. Vamos ver? Está ouvindo? Deixa eu aproximar o lapelo aí para você ouvir. Bacana, né? No canal 2, nós teremos outra música, uma música diferente. canal 1, canal 2. Legal. Agora vamos ver aqui os canais 3 e 4. pegar esse cabinho como auxiliar para alcançar ali. Canal 3, agora o canal 4. Show de bola, né galera? Vocês ouviram aí o mambo, só que o mambo está um pouco lento, mas é aqui a geradora do sinal. Pegarmos a saída do ISD, ele está lento aqui já. Talvez seja a questão de configurar os componentes externos do ISD, mas o nosso foco aqui não é a fidelidade altíssima, é sim verificar a transmissão destes quatro canais com o único fio TDM e o clock auxiliar da portadora. Agora, a título de comparação, eu vou ligar o alto-falante de 16 ohms de impedância na saída do amplificador. Som é mais alto, como você pode ouvir. Canal 1. 2. 3, agora. E o 4. Está aí, galera, comprovado para vocês o funcionamento. Os quatro canais estão perfeitos. funcionando de forma independente aqui. Agora, só nos resta montar os demais amplificadores e fazer a conexão final aqui com o respectivo canal de saída TDM para finalizarmos totalmente aqui a montagem do nosso sistema TDM e verificarmos, enfim, estes quatro canais de forma concomitante. Não sei se até semana que vem eu consigo concluir a montagem aqui. vamos ver se não trazemos mais algumas novidades e dicas para vocês como sempre é o intuito aqui da série. Comente aqui embaixo o que está achando o seu feedback de suma importância sempre. Esse foi mais um vídeo da série Conheça a Eletrônica não esqueça do like de sempre é importante clicar em gostei ativar o sininho de notificações se é novo no canal inscreva-se inscrever-se nos siga também nas redes sociais tem o Instagram WRKits tem o meu Instagram dicas de eletrônica em ambos dicas diferentes então vale a pena seguir nos dois me siga no Twitter trocamos ideias por lá também muita galera me seguindo e trocando ideias direto é mais rápido é mais dinâmico lá e siga lá no Twitter é Wagner Rambo e o nosso canal no Telegram e a fanpage no Facebook todas aqui embaixo os links para você conferir valeu sua audiência um abração e até o próximo vídeo